Olá, eu sou Camila Rossi e hoje no quadro Rico com Camila eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor. Mas Camila, o que tem a ver as 5 linguagens do amor com finanças? Vou começar pela primeira, que é presentes. Olha e fica ligado, porque se sua linguagem de amor é presentes, perceba, você tem condição de estar satisfazendo essa linguagem de amor, porque se você é presente, você vai gastar muito mais do que aquilo que planejou. Cara, e como muda minha linguagem de amor? Não é necessário mudar, mas você precisa se planejar. E o que tem a ver isso com finanças? Tudo, né? Por quê? Porque se você não se planeja e começa a dar presentes de estabelado, automaticamente, quando chegar a fatura de cartão de crédito, você vai ficar horrorizado. E qual é a outra, Camila, linguagem de amor? A presença. Então vamos lá, presente é você comprar e presentear pessoas além do normal. Então aquela pessoa que gosta muito de dar presente, ou que gosta muito de receber presente, é a sua linguagem de amor mais forte, que mais te representa. E o que é a presença? É a segunda linguagem de amor. A presença, ela quer dizer que é muito mais importante estar presente com você do que qualquer outra linguagem de amor. E como você descobre isso? E aí eu vou dar um exemplo bem prático, em uma consultoria que eu fui fazer, e é onde o casal, eles tinham essas duas características. Um era presença e o outro era presente. Então ele estava inclusive em conflito. E aí eu vou contar a historinha aqui pra vocês. Por exemplo, para o esposo, presente era o principal. Para a esposa, a presença era o principal. E olha só, ele quando não poderia fazer-se presente em alguma coisa, ele mandava presente para a esposa. E achava que ela estaria super satisfeita com isso. Por quê? Porque a linguagem de amor dele era presente. Só que a dela não. Então ele presenteava com joias caras. Ele presenteava com coisas caras. Pra ela não fazia sentido algum. Porque o que ela mais queria naquele momento, era ele ali, do lado dela. Isso faria diferença na vida dela. Mas perceba, as linguagens de amor eram totalmente diferentes. E quando você não entende isso, o que começa a gerar? Conflito, atrito. E aí provavelmente vai acontecer uma separação. Mais tarde, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Por quê? Porque por mais que ele dê muito presente pra ela, isso não é o necessário pra ela. Ela quer a presença. E se você não consegue ler essa linguagem de amor do outro, isso vai ficar deficitário em sua vida. Até que um dia você fala, chega, não quero isso pra mim. Então, vocês precisam muito ler e entender qual é a sua principal linguagem do amor. Camila, e a terceira linguagem do amor? Toque. O toque físico mesmo. O que é o toque físico? É a pessoa que gosta de conversar tocando, pegando. Sabe aquela pessoa que chega, já bate nas costas, já conversa com você, meio que tendo um contato mais físico com você? Essa é a linguagem de amor dessa pessoa. Então, se você quer se dar bem com essa pessoa, entenda a linguagem de amor dela. E não precisa ser só num relacionamento amoroso. Em qualquer relacionamento, você precisa entender a linguagem de amor do outro. Porque quando você entende, você começa a completar as pessoas que estão à sua volta. E elas também passam a te completar. E isso faz muita diferença na sua vida financeira. Por quê? Porque se nós não temos espaços vazios pra preencher, automaticamente nós vamos estar com as emoções equilibradas. E quando você tá com emoção equilibrada, você não gasta à toa. Você não sai por aí comprando qualquer coisa. Você não sai querendo satisfazer um vazio emocional com compras de coisas que não fazem sentido pra você. Então, por isso que eu falo aqui hoje, no nosso vídeo, leiam e entendam qual é a sua linguagem de amor. E qual é a linguagem de amor de todas as pessoas que você mais ama e das pessoas que mais estão presentes na sua vida. Outra linguagem de amor, a quarta linguagem do amor, é palavras de afirmação. Tem pessoas que o mais importante pra elas é Nossa, como você tá bonita hoje. Nossa, Camila, você tá radiante. Camila, parabéns. Você fez uma excelente palestra. O seu vídeo está ótimo. Sabe? As pessoas, quando elas têm essa linguagem de amor como principal, isso é extremamente importante pra elas. E aí, se você não conhece, às vezes você vai achar que dando um presente pra ela vai ser o suficiente. E na verdade, ela não quer o presente. Na verdade, o que ela quer é um reconhecimento. E isso, inclusive, gente, nas empresas. Pra você, empresário, conhecer a linguagem de amor dos seus colaboradores é fundamental. Então, em todo o âmbito da nossa vida, a gente entender com quem nós estamos lidando. Porque você vai passar a encher a vida dessa pessoa de coisas boas, emoções maravilhosas. Então, essa é a quarta linguagem do amor. A quinta linguagem do amor é o ato de servir. Ué, o que é esse ato de servir, Camila? Sabe aquela pessoa que parece que tudo que ela mais gosta na vida é ficar servindo o outro? Sabe? E aqui eu vou dar um exemplo bem prático, inclusive, da minha vida. A minha mãe. Tá? A minha mãe, a linguagem de amor dela é servir. E pra ela é maravilhoso quando alguém fala assim, Margarete, você poderia fazer um almoço pra mim amanhã? Você poderia me ajudar a fazer este bolo? Cara, minha mãe fica deslumbrada. Você quer encher o coração dela de alegria? É fazer ela servir alguém. Ou fazer servir para um ambiente. Então, assim, olha a importância de você conhecer a linguagem de amor do outro. E quando isso começa a se completar, a vida começa a ficar mais leve. A vida começa a ficar mais feliz. A vida começa a se encaixar. E com isso, faz com que você não tenha aquele descontrole emocional que sai por aí rasgando o seu dinheiro tentando preencher algo que não é preenchido com besteira. E é por isso que hoje no quadro Rico com Camila, eu tô falando sobre as 5 linguagens do amor. Se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, eu aconselho vocês a comprarem o livro 5 linguagens do amor. Porque vai fazer vocês entenderem qual é a sua linguagem, qual é a linguagem do outro. Fazer sentido e fazer a sua vida ficar mais plena e próspera. Porque você merece. Fica ligado aqui no canal Rico com Camila, que vamos ter muitos vídeos para fazer você prosperar em 2022.